Salmos capítulo 36 Maldade humana e bondade divina Ao regente do coro de Davi, servo de Javé No coração do ímpio fala o pecado, não há temor de Deus ante seus olhos Porque adula a si próprio, não pode descobrir e detestar seu erro Suas palavras são maldade e engano, deixou de entender e de fazer o bem Trama em seu leito a maldade, obstina-se no caminho que não serve Não quer rejeitar o mal Javé, vossa misericórdia chega até o céu E até as nuvens, vossa fidelidade Vossa justiça é como os montes mais altos Vossos juízos como o grande abismo Por eles salvais os homens, Javé Como é preciosa vossa misericórdia, ó Deus Por isso os filhos dos homens se refugiam A samba de vossas asas Da abundância de vossa casa eles se fartam Da torrente de vossas delícias lhes dais de beber Pois em vós está a fonte da vida E em vossa luz vemos a luz Estendei vossa misericórdia aos que vos conhecem E a vossa justiça aos retos de coração Que o pé dos soberbos não me alcance Que a mão dos ímpios não me expulse Caíram os que cometeram pecado abatidos Não pode levantar-se